A nossa pós-graduação ocorre no Centro de Ensino e Treinamento do Instituto Dó de Pesquisa, que é um prédio localizado em Botafogo, onde a gente tem uma estrutura bastante diferenciada para essas aulas. Então, essa sala, por exemplo, é uma sala de realidade simulada, onde o aluno pode aprender mexendo o boneco, colocando ele nas situações de terapia intensiva, sem colocar em risco o paciente, onde a gente pode falar mais adertamente sobre várias questões dessa prática do intensivista. Um outro diferencial do treinamento prático que ocorre no Hospital Copa Dó, que é um hospital onde nós temos preceptores já treinados nessa preceptoria do nosso pós-graduando, unidades, temos sete unidades de terapia intensiva com especialidades diferentes, onde a pessoa vai poder fazer vivência em todos esses locais. A reabilitação física hoje ocorrendo dentro do hospital, principalmente na terapia intensiva, vem cada vez mais utilizando dispositivos avançados. Então, é muito importante que o aluno da pós-graduação, quando ele vem para dentro da terapia intensiva, ele consiga descobrir essas tecnologias, usar os melhores ventiladores, os dispositivos avançados para a própria recuperação funcional, que nós vamos demonstrar, como cicloergometria, como a prancha autostática, como devices que auxiliam no deslocamento do paciente sentado para a impéria, até mesmo para a marcha. Isso vai trazendo precocidade. O paciente que, eventualmente, nós tínhamos apenas as técnicas convencionais ou tecnologias mais antigas, hoje, nós já podemos começar cedo, podemos começar mais precocemente esse tratamento e, certamente, alcançamos resultados não só mais rápido, mas resultados certamente mais avançados até que ele possa ter alta no hospital. É importante frisar o seguinte, o que fazemos com dispositivos avançados e com a tecnologia também é possível fazer sem ela. Mas o aluno da nossa pós-graduação, ele vai sair na frente a partir do momento que ele já conhece essas tecnologias que estão sendo disseminadas. Eu tenho percebido a cada mês, a cada aula, a cada encontro, uma construção, realmente, do conhecimento. Desde o básico da anatomia, da fisiologia, passando até por dispositivos de alta tecnologia que a gente tem chance de estar em contrato aqui no IDOR. Tem uma dedicação muito grande com a turma. Eu vou ter certeza que, quando eu estiver pós-graduada, vou estar apta a trabalhar em qualquer hospital de tecnologia no Rio de Janeiro, no Brasil. vou estar preparada porque, além da prática, tem todo... eles conhecem cada aluno. Eles conhecem a história de cada aluno. E durante as aulas, eles até me perguntam Roberta, você está entendendo? Você está conseguindo acompanhar? A gente sabe que você não tem experiência. Eu falo, estou, estou. Estou indo tudo bem. Então, esse apoio, ele é muito único. Assim, eu acho que eu não acharia em qualquer lugar.